Vem o bicho. São três andares. O problema não é muito. Testar com essa estratégia aqui. E morrer rápido. Se tivesse alguma coisa pra afastar ele. E eu pegar a frente. Nessa posição que a gente tá aqui. A gente não pode fazer muita coisa. Vamos pensar como é que eu faço. Se eu for pra baixo. Eu vou pra cima, né? É só fazer isso. Simples assim. O que a gente faz? Os morãs ali. Eu não aguento outra chibata dessa. Nem eu tô aguentando as porradas, cara. Ele triplicou a velocidade. Ele tá dando de... Olha, ele tá batendo duas vezes esse babaca. Que merda, cara. Pô, bicho. Vocês passam no lendário cruzeiro da porra. Ele não é morrer de uma cuspida. É o bosta. Errou e errando ainda. O cara triplicou, o quadrão picou, quintuplicou. Virou o caralho do flash. Esse filho de uma puta. Acabou a cura. Ainda errou o negocinho. Isso é uma merda, velho. Escapar. Tá pra usar, escapar. E voltar com o nosso nível. Mas gastou as frutas, hein? Você pode acertar a chibata. E ele errar. Nós acertamos outra. Como é que ele tá vivo ainda, cara? Estamos chutando em HP infinita. Acabou até a mana. Nossa, eu tô com cuspida. Vai, garoto. Isso. Não, mas não matou. Mata esse miserável, cara. Tá tomando cuspida aí. Isso. Ah, moleque. Moleque bruxo na cuspida. Seu bosta. Volte aí pra teu vulcão. Caralho, que cuspida segura. Foi crítico, né? É porque foi crítico. Deixa eu ver na live aqui. Essa cuspida linda. Tá, tá, tá. Repite, né? Que reprise. Putinha miserável. Tenta levantar, vinha. Estamos causando problemas, não sei o que. A montanha não é o único lugar sofrendo por nossa causa. Foi o argumento do cara. Não é só a montanha, é o resto do mundo todinho. Estamos fugitivos. Estamos sem uma refeição decente. Estamos comendo o que a gente acha no chão. Minha madre, ela é doente. A gente come comida do lítio. Você ia cuidar? Eu vou cuidar do tipo. Eu vou cuidar do tipo. Eu vou cuidar do tipo. Obrigado.